Oi, meu nome é Isabela Lopes e eu sou do blog Brincando de Escritora. Estamos oficialmente na última semana do VEDA. Uau! Gente, eu acho que vai me fazer uma falta, mas ao mesmo tempo vai me sobrar um tempo. Que vai ser um mix de emoções quando isso acabar. Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês 5 livros que eu acho que são muito bons pra dar de presente. Eu vou mostrar 5 livros, mas em cada livro eu montei na verdade uma categoria que é legal pra dar de presente. Não necessariamente tinha que ser esse livro presente, mas sim a categoria, mas eu acho que quando eu explicar vocês vão entender melhor. A ideia desse vídeo surgiu por conta de um de vocês ter pedido. Eu espero não estar falando besteira, eu tô lendo um nome que tá linkado no comentário, né? Que é Brigida Deris. Mil desculpas se eu pronunciei alguma coisa errada. Mas enfim, ela perguntou por que eu não dava dicas de livro pra presente, aí eu pensei nesses 5, nesse top 5, que na verdade são 5. Vocês vão entender. O primeiro estilo de livro que eu acho legal dar de presente são livros que a pessoa pode completar com coisas sobre ela. Ou que a pessoa tem vários textos e tem que participar do livro e tudo mais. Como exemplo, eu peguei As Coisas Mais Legais do Mundo, que é da Carol Pinheiro. Esse livro eu ganhei de presente da Virginia. Muito obrigada, Chuchu, mas eu já agradeço 500 vezes. O que a Virginia fez de legal foi, ela marcou as partes que ela mais gosta. Teve coisa que ela respondeu, colocou recado. Então assim, várias coisinhas. O livro já veio mais personalizado do que ele já é. Então essa é uma dica legal também. Então, tem post-its do que ela achava que eu tinha que fazer. Aqui, gente, muito legal. Recado espalhado. E aí eu fui completando com as minhas respostas também. Marquei os que eu mais gosto com os post-its. Foi uma coisa muito legal e eu acho que esse livro é realmente muito legal para o presente. Ele é muito maravilhoso. A diagramação dele é maravilhosa. E assim, é texto para tudo quanto é gosto. São vários textos variados. E não necessariamente precisa ser esse, da Carol Pinheiro. Tem aquele Destrua Seu Diário. Tem um outro que é esse livro... Ah, não sei, mas é do mesmo autor do Destrua Seu Diário. Tem vários livros nessa de você completa o livro, Você adiciona coisas no livro. E isso é muito legal. A próxima categoria... Categoria que eu acho que é legal para o presente São livros que são formados por contos de vários autores. Eu peguei como exemplo o Um Ano Inesquecível, Que é da Paula Pimenta, Babi Dewitt, Bruna Vieira e Thalita Rebouças. Por quê? É muito difícil conhecer o gosto da pessoa. E por mais que a gente conheça, também é muito difícil agradar. Porque livro, querendo ou não, é uma escolha muito pessoal. Por mais que a gente conheça o gosto da pessoa, muitas vezes é 7. E com um livro desse, conhecendo mais ou menos o gosto, dá para variar bastante. Tem esse livro com várias autoras. Tem aquele também, O Amor Nos Tempos de Likes. Tem um que está por aqui, que é As Fases da Lua. Tem aquele de Natal, que eu acho maravilhoso, que eu tenho... My True Love Gave to Me. Então, assim, são vários livros diferentes, com estilos diferentes. Aqui, O Foco são as estações. My True Love Gave to Me, O Foco é o final do ano. As Fases da Lua. São temas, são várias autoras. Então, provavelmente, a pessoa vai gostar de, por menos, um ali dentro. E, querendo ou não, é um tipo de livro diferente. A terceira categoria são livros que estão virando filme, ou já viraram filme. Porque, querendo ou não, tem muita gente que não gosta de ler, mas acaba tendo vontade de ler um livro porque viu o filme, ou porque quer ver o filme. E aí, eu pensei em A Culpa das Estrelas, que é do John Green. Porque foi um livro que sofreu um boom muito grande por conta do filme. E o filme veio por causa do boom que o livro já tinha sofrido. Então, foi muito boom pra todo mundo é lado. Mas tem vários outros. Aquele Tudo e Todas as Coisas, Como Eu Era Antes de Você. Enfim, são vários livros que viraram essa sensação toda por conta de filme. E aí, a pessoa pode até ter a opção de ler o livro, ver o filme, ver o filme, ler o livro e tudo mais. E é um pouquinho mais fácil de agradar quando, né, você sabe que a pessoa gosta do filme ou quer ver o filme. O quarto é você presentear a pessoa com o seu autor favorito. E aí, eu pensei na Karina Rizzi, porque eu tenho feito muito isso. Basicamente, todos os últimos presentes que eu dei pras minhas amigas foram da Karina Rizzi. Eu peguei o meu favorito dela atualmente, que é Mentira Perfeita, e é o meu autografado. Ah, maravilhoso. Mas, assim, de Natal pra uma amiga minha, eu dei o box com todos os livros. É porque, assim, eu gosto tanto, mas tanto, que eu quero que todo mundo leia. Então, é legal você dar um livro que você gosta. E você fala, poxa, é da minha autora favorita, eu espero que você goste. Que eu me lembre que eu acho que todos os livros de presente deveriam ter dedicatórias. Eu sempre escrevo nos que eu dou de presente. E aí, você coloca, tipo, é do meu autor favorito, espero que você goste tanto quanto eu. E por aí vai. Por último, mas não, mas importante, são os livros que saíram da internet. Como assim? A gente tá numa época, né, que tem muito youtuber, que tem muito booktuber, que tem muita gente que vive na internet e que tá lançando o livro. E aí eu pensei em O Guia Pra Ser Você Mesma, que é da Lia Camargo e da Melina Souza, que são blogueiras que eu adoro muito. E esse livro, ele é bem legal, porque ele, na verdade, é um guia. É como se fosse uma grande revista que as duas montaram, com uma diagramação muito linda, o papel é diferente, o estilo é diferente, tudo nele é muito bonitinho. Então, assim, se a pessoa gosta de uma delas, o livro, ou se a pessoa gosta da Bruna Vieira, um livro da Bruna Vieira, se a pessoa gosta da Pão Gonçalves, e por aí vai, e outros youtubers também, não só literários. Então, saber o gosto da pessoa por conta dos vídeos que ela assiste e dar um livro daquela pessoa pra ela também é bem legal. E é isso! Esses são os livros que eu acho que encaixam para presentes. Não necessariamente esses, mas, como eu falei, as categorias em que eu encaixei eles. Livros que você gosta muito, livros que vão virar ou já viraram filme, livros de pessoas que a pessoa gosta. Pessoas que a pessoa gosta. Ficou meio confuso, mas acho que dá pra entender, né? Livros em que a pessoa tem que completar alguma coisa, ou você completa alguma coisa pra pessoa, que deixa aquilo tudo mais íntimo, mais legal, mais presente mesmo. Livros com mais de um autor, com vários contos e tudo mais. São os livros que eu acho muito legal dar de presente e que eu também adoro receber. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de vir aqui embaixo de querem gostei, porque ajuda muito o meu canal. Se você ainda não está inscrito, a gente está na última semana do VEDA, ainda tem muito vídeo pra acontecer. E mesmo assim, depois do VEDA, eu continuo postando vídeo. Então se inscreve aqui, que me ajuda muito e me deixa muito feliz. Comenta aqui embaixo qual livro você mais gostou de receber de presente ou qual livro você mais gosta de dar de presente. A gente se vê amanhã. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final e tchau!